Olá, sou o professor Marte Bernardo e bem-vindos a mais uma aula da Escola de Futebol Fiel de Nova Labrador. Hoje iremos iniciar a nossa aula com um circuito. Iremos necessitar 3 grafas de águas expostas naquela posição e também uma tira de folha. Deste caso, portanto, uma tira branca de colo, papel e chute. Iremos iniciar-nos num circuito com a posição do lado direito da nossa grava. Isto para caminhar-nos de garrafa a garrafa sempre pela parte fora e com o bolo controlado no nosso pé. Chegamos então a nossa linha. Nesta linha iremos controlar a bola sempre por cima da linha. O objetivo é que a bola nunca sair da nossa linha. Neste exercício vamos depender algumas circuitas, os seus nomes e como executá-las. Mas vamos fazer as circuitas primeiro no nosso lugar. E de seguida iremos fazer em produção. Ou seja, a nossa primeira vinda vai poder ser só passar o nosso pé contrário em cima da bola e seguir com o nosso pé à direita. Ou seja, passar e seguir com a bola. Devemos fazer por um lado, também passar pelo direito e seguir com o esquerdo. A nossa próxima vinda é o troca-pés. Ou seja, bola parada. Pode-se não parar para ir só passar a bola por trás do nosso pé. Tanto para o direito, tanto para o pé esquerdo. Ou seja, passar o nosso pé por cima de um lado para o outro. Ou seja, passar o nosso pé deito e puxar a bola com o esquerdo. Já ficamos, então, a aprender estas novas fitas de acordo com o desenvolvimento. Para este exercício iremos destacar o bom estado. Este bom estado representa o nosso terceiro. Para fazer-lhe a bola, o muito importante deste exercício é que, este exercício, a nossa finta é tentar ser efetuada o mais possível junto do nosso coração. A nossa primeira finta é, então, passar o pé por cima da bola e seguir com o nosso lado ao contrário. A nossa segunda finta é, então, o troca-pés. E a nossa terceira finta é, então, da nossa colega. Vamos ao final, então, mais uma aula das Copa Futebol Vila Nova da Brasília. Mas antes, vamos noção do desafio. Escolham uma destas fintas, façam um vídeo a realizá-la e deixem nos comentários da nossa página o vosso vídeo. Fiquem em casa, fiquem bem. Tchau!